De volta com o melhor da noite, né Rodrigo? A gente vai enlouquecer agora. Você lembra do tempo da escola que a gente aprendeu que a Terra gira em torno de seu próprio eixo e essas coisas todas? Mas você já parou pra pensar no efeito que tem essa rotação? Então eles já estão aqui pra explicar isso pra gente, nossos queridíssimos loucos por ciência. Bem-vindo aí! Aula, Gerson e Daniel. Então, vamos começar? Vem isso na prática, que efeito que isso pode ter? E uma coisa muito interessante, e a gente pode brincar com isso. E pra brincar, e pra se divertir, e ver na prática, quem é que pode ser? Vamos chamar o Gerson. Lógico! O escolhido, vamos embora. E aí tem que ser alguém. Quem vai brincar com o Gerson? Vamos escolher alguém da plateia! Voluntária espontânea! Quem se arrisca? Olha aí! Quem se arrisca? Vem pra cá! Eu não me arrisco. Caramba! E olha só, né... Fala aqui pra gente seu nome. Tá. Mirela. Seja bem-vinda, vamos lá. Eles que mandam em você. Vambora, senta aí. Vamos lá, vamos sentar os dois. Vai ser uma competição? E aí tem um vídeo de ilustração antes da gente começar a brincadeira. Pois é. Daniel, você não quer... Olha só o vídeo. Olha só, isso daqui acontece em países onde passa a linha do Equador, as pessoas... Para conseguir ali os trocadinhos com os turistas, eles fazem esse experimento. Aí já ouviram falar que a água de uma pia roda ao contrário num hemisfério e no outro. Aí eles pegam, passa da linha do Equador para um lado, passa da linha do Equador para o outro e aí mostram que a florzinha lá gira num sentido e depois gira no outro. Porém, isso não acontece dessa forma. Nós vamos mostrar aqui... Ah, não acontece? Não acontece. Isso acontece em grandes massas, como por exemplo ciclones, grandes massas de ar. Sim, eles giram diferentes de um lado ou do outro por causa de uma coisa que nós vamos mostrar aqui, nesse jogo de basquete meio maluco. Daniel, cadê o celular para a gente filmar esse jogo na prática? Ah, sai, tem isso. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Vamos lá e vamos girar essa dupla. Porque, olha, temos pouco tempo para essa brincadeira, hein? O desafio é somente acertar essa cesta. Está muito pertinho, gente. Ué, que é isso? Vocês estão malucos? Não conseguem acertar? Ah, Paulo, gente, acertou a primeira. Uhul! Acabou. Espera aí, espera aí. Mas explica para a gente, Daniel, o que está acontecendo? Perceba que eles tentam acertar a cesta, mas a bola faz uma certa curva quando eles jogam reto. E acontece isso, a rotação da terra em grandes massas de ar produzem uma força que, na verdade, é uma força fictícia, chamada força de Coriolis. Mas ela é responsável por fazer essa bola, parece que fazer uma curva e não acertar diretamente o cesto. Nas grandes massas de ar, a gente tem exatamente esse efeito. Aquelas que estão no hemisfério norte, elas produzem, elas são... Tem um desvio que acontece para um lado e no hemisfério sul, esse desvio acontece... Ah, que isso, moça! ... justamente porque o seu poder está em rotação. Deu para ver bem. Olha, agora, no ralo não acontece isso, então é ficção? No ralo não acontece. Isso é ficção, isso é um truque que eles fazem para mostrar, mas não... Essa massa de ar, ou melhor, essa força ou observação dela depende de uma velocidade alta para ser perceptível e também da massa das coisas. Então, numa pia, isso é imperceptível e não acontece. Agora, por exemplo, no deslocamento de um míssil, de um projétil... Vamos falar mais de violão, Daniel. Mas chega, chega, a gente tem que terminar o programa em paz. Está acabando já, né, Rodrigo? Quero ver se vocês ficam tontos. Agora faz o seguinte, desce aí, pessoal. Desce agora para ver se vocês estão bem aí, se essa força fez bem a vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fica de pé, quero ver. Vem, Mirella. Está tonta? Estão bem? Olha, amanhã é dia de tudo. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite.